Salve, rapa! Firmeza? Espero que vocês estejam bem. Tava conversando com a senhora Dana, que tá aqui, ó. E aí ela falou de influenciador. Né? Eu recebi uma mensagem muito bonita de um amigo meu, dizendo que eu influenciei ele no estudo e tal. Ele conseguiu passar na prova muito importante. E aí a gente tava falando um negócio de influenciador, né, mano? Pra que que serve o influenciador? O influenciador... Será que ele serve só pra você... Hoje em dia, né? Hoje em dia. Pra você, na verdade, virar um consumiador, né? Porque um consumidor é um consumiador, né? Pra que que serve você ser um consumidor se você tá comprando pra poder consumir a sua dor? Tá ligado? Na verdade, o influenciador, ele tinha que ser um influenciador pra você gerar a sua vida melhor, né? Não só pra comprar. Por que que adianta você ter um digital influencer? Um cara que influencia as pessoas a gastar dinheiro demais, influencia as pessoas só a entrar em dívida ou a só investir em roubada, né, mano? Porque também os caras, quando tá pra ganhar a sua comissãozinha, os caras metem os outros nas roubadas, mano. Investir em moeda digital que não vira, investir, tá ligado? Em coisas que são ilusórias, né, mano? Ou que são temporárias, que não vão te somar pra sua vida. Eu fiquei pensando muito nisso, né, mano? Até onde é consumiador e até onde é consumidor, né? O que que os influencers fazem. Aproveitando também, tem uma rapa falando, né, do novo governo do Chile, tá ligado? E, mano, só quem teve no Chile sabe que o Chile é um lugar que tá tão fudido. Essa é a verdade. Que só tem pobre ou rico. Não tem classe média, mano. Tá ligado? Ninguém consegue ser classe média no Chile, mano. Então, quem não passou pelo país, não põe comentário, mano. Porque não sabe o que tá acontecendo. Então, ter um governo à esquerda, um governo que se preocupa com as pessoas, é a melhor oportunidade do Chile não desaguar, tá ligado? Na pobreza extrema, do jeito que eles estão. Serve pra gente aqui também, tá? Serve pra gente também pensar bem quem a gente vai eleger em 2022. Porque a força aí do Moro, a força da outra direita tá foda. Beleza, rapa? E essa questão da vacina também, pras crianças, né, mano? Que o governo agora quer que faz um... Já jogou no ar, né? É praticamente um plebiscito, né, mano? É o povo que vai escolher, mano. Eu não sabia que o povo brasileiro era todo formado em medicina, em ciência. Eu não sabia, mano, tá ligado? Que a gente podia opinar nessa parte. A gente não pode opinar em segurança, não pode opinar em nada. Mas aí opinar se criança de 5 a 11 anos tem que tomar vacina, joga pra gente opinar. Olha que bacana, né, mano? Isso é um governo filho da puta demais, mano. Isso aí é louco só pra atrasar lado. Bom, rapa, deixa o seu comentário aí, tá bom? E vamos nós.